Outro caso triste em Governador Valadares, uma adolescente de 16 anos foi detida depois de atacar a própria mãe com um facão. O cabo da PM, Danilo Alves, gravou um vídeo. A mãe e a filha começaram a discutir lá por motivos furtos, tendo em vista que a filha não aceita o relacionamento atual que a mãe tem. E por isso começaram a discutir que ela não queria ser atual da mãe dentro de casa. Começaram a discutir, os ânimos exaltaram, a filha se apossou de um facão, foi para cima da mãe e conseguiu atingir o joelho da mãe com essa facão usada. Nossa viatura chegou rapidamente e evitou o mal maior. A gente deu as ordens, fizemos a condução da menor até a delegacia e levamos a vítima para o hospital onde ela foi medicada e liberada.